E aí, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bem, o tema que eu escolhi para o vídeo de hoje é um pouco polêmico, já que há inúmeras divergências sobre este assunto, que é sobre os APKs do Wordbox. Mas antes, agradeço a vocês pelo grande aumento de inscritos no canal, já que chegamos aos 2.900 inscritos, e já creio que nesta semana chegaremos aos 3.000, então vamos chegar a essa meta, pois isso ajuda muito o canal e me inspira a fazer mais vídeos de qualidade para vocês, além de propagar o conteúdo. Também, já deixo um agradecimento para o Loctus, que fez a capa do vídeo e vem ajudando o canal. O link do canal dele vai estar na descrição, então sem mais delongas, bora para o vídeo! Os APKs, eles são arquivos de pacotes de instalação. Muitos jogadores do Wordbox fazem eles com modificações, onde deixam o jogo totalmente liberado. Assim, a pessoa pode usar todos os itens e poderes, além das raças, pagos gratuitamente. Como todos nós já sabemos, todos os vídeos do YouTube trazendo esses APKs estão sendo excluídos e os sites sendo derrubados. Mas por que e quem faz isso? Primeiramente, quem faz isso são especificamente os desenvolvedores do jogo, principalmente o Max e o Mastef, que são os cabeças da empresa. Então, já sabemos que são eles, mas por que eles fazem isso? O motivo é bem simples. Com os APKs em uso, as pessoas não irão mais comprar o jogo premium. Assim, os criadores começarão a perder muito dinheiro e, consequentemente, o jogo irá parar, já que os criadores vão falir e não terão mais renda para continuar com o jogo, assim não tendo mais atualizações e o jogo ficando em esquecimento. Por isso, os desenvolvedores tentam melhorar, colocando aqueles poderes gratuitos através de vídeos, além de deixar o jogo por 20 reais no mobile, não sendo um preço abusivo. Lembrando que eu só estou mostrando a vocês alguns fatos, não que eu seja contra os APKs gratuitos, mas devemos ver os dois lados da moeda. Sendo que também eu recebo inúmeros comentários pedindo para eu trazer APKs, sendo que eu não posso, já que no segundo vídeo do canal eu recebi um strike, e sendo que não pode, já que eu trouxe os motivos por quê. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Se gostarem, dê o like, compartilhem, inscrevam-se no canal, já que ajudam muito o canal a se desenvolver. Então, muito obrigado por assistir até aqui e valeu! E aí E aí E aí